Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Quem quer uma batalha boa, joga a mão pro alto Não vou pedir sangue não, só joga a mão pra cima DJ Duda Geral, galera Ei, 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 vem geral Eu me casei com o elemento, ainda tenho três amantes O que vocês querem ver? Sangue Eu lanço a mão pela cultura, pra crescer seja o bastante O que vocês querem ver? Sangue Demorou Ei, 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 ei É meu momento, percebo do meu lado Toca a base, momento pra me expressar E vim soltando as minhas frases Eu sei que dentro de cada beat é meu abrigo Vou rimar no sem limite e meu rival nunca é meu inimigo Mas aqui eu tenho que destroçar Ensinar rima boa Com certeza eu já vim compartilhar Minha vida em cada batida Sempre ser real Pra poder entrar e mostrar o verso surreal Tipo o salvador dali De lá pra cá Daqui pra lá Pra poder fazer rima Que em outras pessoas Tocar e cipar Vai tocar até uns coração Ou não Mas vou ver as mãos E não sei se eu vou ser campeão Mas independente de todo o resultado É de estar feliz por cada batalha Ser um solo sagrado 35 contra o Sol Direito de resposta Isso é freestyle, essa é a vida, certo? Diretamente de Pirituba Para Baroeira e Batalha da Aldeia, certo? Satisfação, uma ótima noite a todos Gol, 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 gol É Aldeia e Terminal É a tropa, é a rinha Sangue, sangue, sangue na folia Aldeia e Terminal É a tropa, é a rinha Sangue, sangue, sangue na folia Impressando do melhor jeito em tocar o coração Na verdade cê sabe que é um fatality na sessão Enquanto eu falo que eu vou fechar minha visão Desculpa, eu sou o queiro com o seu coração na mão Então não estourei, na verdade cê não me entende Prefiro fazer tudo pro seu sangue decair Mas na verdade fecho os meus incentivos Porque eu não vou sugar da sua alma Não me chame de vampiro Eu sou só mais um cara que vem pra chegar Pra fazer de tudo, destroçar todos os meus inimigos E no final de tudo quando tiver estirado no chão Eu vou olhar e vou falar Esse foi meu amigo Só que na verdade eu só vou dizer As suas cinzas hoje com certeza eu vou queimar E naquele canto cê sabe eu vou subir pelo desfiladeiro E naquele pote as suas cinzas vou jogar Meu Deus, pobre Meu Deus Aê família Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do salvador Barulho, barulho Para a solução Solução a zero Terminou volta pro irmão Desse jeito eu não pedi tudo contra Aê galera, cê está tirando Joga o mão pra cima Aê galera, cê está tirando Ramulho, barulho, barulho e barulho Enquanto na verdade cê sabe né, é objeto de adorno Cê fala mesmo, pode pá, joguei seu corpo de lá Cê não é uma águia pra você voar Vai, continua igual galinha dentro desse pote Na verdade cê sabe que eu sigo mais original Então desculpa, hoje é coiçada de cavalo Matando todas as alças com esperança no curral Enquanto cê fala de tudo aquilo que cê sente Eu prefiro falar do coração que é mais ardente Nem na finalidade de tudo sou surpreente Enquanto cê sabe eu passo até o rangente dente E todas as madrugadas, pessoas me olhando e falando Olha aí que esse é um plano ancestral Do nada eu venho aqui, do nada eu vou pra lá Mas nunca perca a minha essência original Mata ele, mata ele, mata ele Aê, cê vai olhar seu amigo no chão, como assim? Cê tá ligado na sua vida, eu ponho um fim Desculpa mano, hoje cê não é pariu pra mim Aqui não passa traidor, hoje é o Abel que vai matar Caim Entendeu? Deixa que a gente segue E mano, mano eu vou te mostrar que eu sou a voz da preb Meu fruta, desculpa, você não faz cima Você só aumenta a voz, mas não eleva o clima Eu vou te explicar cê é menino Ele tem a voz grave, depois de enfrentar eu vou cê vai falar fino Entendeu? Vamos só continuar no meu chão No corpo com certeza cê vai pisar Mano eu vou te explicar cê falou que eu não sou passarinho Eu tô mais pra MC, nesse é o caminho Eu vou flutuando, fazendo minha rima Porque eu odeio andar de avião, mas vamos ver as nuvens por cima Vamos lá, quem começa, quem começa O bagulho tá bem, vem aqui brazinha O Luzão começa, bate e volta Surtando a DJ Runda E aí, família, todo mundo com a mão pro alto, certo? Ele é visão boa, imagina que a Dinkzão está sendo criada nessa batalha Certo? Então vem com nós Quero ver, eu quero ver Sangue 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 Isso aí, isso aí, isso aí 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 No caso você até quer que eu fale, filho Na verdade tá ligado que eu chego na trilha No caso eu não vou quebrar a minha canela Eu vou te bancar, então me chame em dia de São Silva Você tá sabendo por isso que eu te quebro Então na verdade cê sabe que eu falo sério Só que eu posso elevar toda a minha visão Mesmo se eu tivesse um lugar da bexiga de gaysélio Você não é São Silva, você tá ligado, mano Que eu vou te matando, tuta, cê sabe que é sem problema Na verdade você é grandão Te mato igual José Aldo, que eu tô pique e peso pena Tuta, você tá ligado, eu tô fazendo Rima que agora com certeza vai perder Eu vou te bater, eu sou peso pena Só que hoje eu não tenho pena de você Cê não tem pena de mim, na verdade Cê sabe que você nem roube Então cê chama que aquele é cotovelado Se o Luzão quer de um Jones Então na verdade você pode te encostar E cê tá sabendo que é não, irmão Na verdade eu vou quebrar você Lutador de UFC, me chama de pé, zão É que você é grande, você quer me ameaçar Porque você é grande, mano Cê sabe o que é ser a fala Por assim, se você é grande, aqui não tem porrada Eu quero ver se você é a prova de bala Te mato igual de mano Você tá ligado que agora você tá louco Roda assim, sou estado americano Cê vem trocar seu cor, acerta o seu coco Na verdade cê não acerta o coco Na verdade cê cai até o dano de skate Eu não sou prova de bala Vai me respeitar, sou mutante, look, candy Isso é o que eu digo, não sei lá Então na verdade eu sou velho, aqui para te quebrar Quero ver se você não tem função Hoje é o dia que o Salvador vai apanhar Para, mano, tá ligado Fala, puta, iludir, gentile Você não é mentira, você não é modelo Você não look, quem cê é look no desfile E mano, você não pão com o cu Você tá ligado, camarada, que agora é seu caminho Na verdade não tá doce pra cê ganhar Porque esse papo é look, você sou o salgadinho No caso o papo é look, por isso que eu digo E você tem até a água No caso você me respeita Seu palo fecho ruim, que calapota no fantasma Isso que eu te digo na verdade Você não entende, mas agora eu fecho nessa fita Então você vai até ter respeito Porque na verdade é tipo de espinemicida Nossa, eu só não sei quem Eu só não sei quem, só não sou os ilusão Mano, você não faz se imunicar Coisa que cê faz na batalha é imitação Tio, sem maldade, você tá ligado Que agora eu já vou mandando minhas punch Você saiu do Tom Tentando ser o Tom Cavalcante Pelo amor de Deus, Bob O que foi isso que você flagoa, Bob? Eu vi e ouvi Meu Deus Eu quero que vocês escolham um só E façam muito barulho Ok? Por ordem de rima Barulho para azul Luzão Salvador Ah, mano Eu não vou pedir de novo o grito Porque vai dar igual Vamos pedir mão Tá? Vamos lá Mãos para azuluzão Uma mão só Visual Uma mão só Levanta quem gostou das rimas de Salvador Tem que contar Quebrada Baixa, 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 baixa Mãos para quem gostou dos ilusões Vamos lá Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu batom Tira minha sanidade Tira minha sanidade